Bom dia, aqui pedi a reportagem principal de Comitê Dornelis, que está aqui hoje praticamente no final da rua de Cicla. Olha aqui, que está na curva aqui, subindo mais 30 metros, chega a entrada do Vilar Luiz Dornelis. Mas hoje está uma realidade de novo aqui, na vez que eu passo aqui, eu faço essa reportagem para mostrar que chegou a hora dos projetos da Prefeitura, do Estado, em que é considerado, pode ser em curto tempo, médio prazo e longo prazo. Como a Cicla já é centenária, praticamente centenária, nós aguardamos realmente uma obra verdadeira, não paliativos, como ao longo dos anos tem sido feito aqui. Um exemplo muito prático, tinha essas casas aqui até aqui em 678, 86 mais ou menos, acho que em 671, 85, com a rua General Embaçaí Coelho, com as ruas laterais. Sempre problema traumático aqui dos moradores, ao longo dos anos essas casas foram feitas por Ivo Martins no ano passado, na planta está lá o bairro Santo Edivirgem, mas por prevalecer a rua Oiticica, eles colocaram o bairro Oiticica ao longo dos anos. Os moradores antigos questionam isso, não já morreram e falam, não sei se pode ser uma realidade tornar esse bairro Nova Jerusalém, o bairro Santo Edivirgem, mas não ficou o bairro Oiticica conhecido, difícil de trocar, mas vamos aguardar no futuro. E está aqui, essas calçadinhas, as casas eram padrão, os moradores foram mudando, mas o esgoto passa, passa realmente, uma maneira de 120 de barro, descoçado. E uns daqui, desce até aqui, daqui até ali, em vez de seguir em frente, vira para direito e sai na Alba Valdesca e vai em frente, para o outro lado. Algumas coisas meio estranhas que foram feitas, ou por causa do bairro ser antigo, só tinha poucas casas. Na realidade, as casas eram praticamente iguais, só mudaram o telhado. Então, o longo dos anos entupiram todos os moradores, não tem onde botar o esgoto. O que eles fazem? Eles quebram a calçada, que o esgoto passava por dentro da varanda, e colocaram o esgoto diretamente no ralo. Resolveu o problema? Resolveu. Mas só porque houve uma mistura de esgoto da casa com as águas cruviárias que tinham que passar normalmente aqui na rua Oiticica, entendeu? Então, nós temos que realmente analisar isso aí, refazer esse esgoto aqui, que já tem paliativa há muitos anos. A gente guarda a prefeitura, já que aproveitar que a prefeitura e o Estado estão juntos, começar a mandar um fiscal realmente vindo aqui, mas não o fiscal que vem aqui copia relatório do outro fiscal. Não, está tudo bem. Fizeram um relatório só e está tudo certo. Aí fica dizendo que foi feita a obra. Não foi que foi feita nada. Aqui é a Praça Alto Veloso, o Filho, o Coração do Oiticica, que sempre é uma luta para tentar fazer a manutenção aqui. Foi feito várias reportagens. E aqui, tem casos típicos aqui. A pessoa coloca o seu esgoto direto. Mas chegou um ponto que o esgoto entope. Ou eles cimento ralam. Uma hora eu estou errada? Não. Na ausência do Estado e da Prefeitura, ao longo dos anos, é a solução. Mas chega uma hora que vai expusir isso tudo, hein? Aí quando tem chuva, aí é um absurdo. Nós temos que realmente ter essa visão. E eu creio que uma hora, como Deus abençoou o bairro Vila Luz do Ornelho, usou uma caneta para abençoar e fazer um projeto de lei para ser feita a realização daquele bairro em um área especial, final da Rua de Ciclo. Por que não? Deus vai usar também essas pessoas. E mandar a fiscalização fazer realmente para saber o que acontece aqui no bairro de Ciclo. deixar de demagogia e só vinha aqui de dois em dois anos. Se de dois em dois anos esses vereadores candidatos a deputado estadual, federal, fizessem isso, aí muitas das vezes já estaria resolvido o problema do bairro de Ciclo. Eu me lembro que foi feito aqui muitos anos atrás. A abertura aqui, acertaram os canos, mas que absurdo fizeram. Um conserto bonito, reformaram, asfaltaram tudo. Mas para asfaltar, eles na realidade não. Só consertaram com plástico, com elástico, arrumaram, consertaram, tiraram o vazamento. Imagina quantos vazamentos tem aqui dentro dessa rua aqui. Chegou a hora de formar uma realidade nessas ruas aqui. Por exemplo, você acredita que... Aqui tem um, aqui tem um, estou ali, está tampado. Até ali, poeiro, não é ligado daqui a para ali. É daqui até ali. Entra para cá ou para lá. Dali para lá, entra na Galva Valdês e vai embora. Ou Alva Valdês. Tem umas coisas erradas que nós precisamos modificar, entendeu? E saiu ao longo dos anos. Mas paliativo, de dois em dois anos, vem aqui os candidatos. O único que trabalhou realmente, que trabalhava mesmo aqui em Brasileiro Oeste, foi o deputado federal, mestre da Silva, o pai dele. Veio aqui, o deputado federal, e colocou água para todo mundo. Era o homem da pena da água. Tinha água à vontade. Ainda temos ainda. Agora está melhor ainda. Apesar dos rumores, das críticas, da oposição, querer destruir o governo. Ah, porque isso, não. Tudo está sendo feito. Mas nós devemos acreditar sempre. E não esgoto aqui, vai ficar. O fundamento de asfalto, ele faz o recapeamento. Olha quantos recapeamentos tem aqui, provisórios. Aí de dois em dois anos, quantos quilômetros eu tenho? Ah, eu tenho dois, três quilômetros de asfalto. Bota ali, vamos tampar aqueles buracos todos. É isso aí, o paliativo. Mas chega uma hora que o paliativo, um, que nem antibiótico. Qualquer coisa, toma antibiótico. Qualquer coisa, toma antibiótico. Chega uma hora, tem que ser um antibiótico mais forte. Aí vai, chega uma hora que não funciona mais. É o que acontece com os órgãos da conservação aqui na Zona Oeste. Que para falar com os administradores é dificílimo. Só falar com eles quando eles criam aí. Sextuazésima operação, foi a última aqui no Itíquico. Que não resolveu nada, não fez nada. Agradeço aí a oportunidade de estar falando isso. Ser um parceiro do Estado, da Prefeitura, para mostrar essa realidade. Que pode ser mudado. Eu não quero nem falar nas manilhas que foram retiradas aqui. Eu sei colocado de 400 aqui, quando a construção dos prédios da Polícia Militar. Eles arrancaram, tamparam os buracos que iam botar as manilhas e botaram dentro do insumidor em pé. Cada apartamento tem dois manilhão de 400. Nem falo sobre isso. É, aquela detalhe. Fiscal vem aqui, olha o anterior, assina. E assim foi usando. Ninguém tomou por assento para fazer isso. Olha aí. 85, 2200. Tem clamado isso aqui. Afundamento. Quebrou manilha. Tamparam. Morador não aguentou depois de um ano. Tamparam. Olha o reflexo. Estourou água por baixo. Afundou ali. Os moradores vieram aqui. E tamparam. Vai afundar. Até onde? Vai afundando. Vai tampando. E a prefeitura não está presente nesses casos. Mas por quê? Falta de comunicação. Um abraço. Bom dia. Luiz Dornelis presente aqui. Se você nos olha da prefeitura, parceiro. Com o intuito de unir esse bairro. A prefeitura. Ser realmente um parceiro da comunidade com a prefeitura.